Hoje eu vim falar a respeito do jogo de bistrô, o jogo do bistrô redondo, esse jogo acompanha 3 banqueta galera E eu quero falar mais a respeito sobre ele, sobre as qualidades que ele possui Daí eu vou começar a falar mais a respeito dos acabamentos A gente do Catanoma Fibras tem como muito objetivo finalização dos acabamentos perfeitos galera Talvez por esse motivo a empresa tem crescido cada vez mais E muitos clientes tem ficado satisfeito com o nosso trabalho E a gente procura muito trabalhar com qualidade e com o melhor preço A gente tem a loja de fabricação mesmo, então a nossa opção é direta da fábrica Por esse motivo você consegue comprar com o melhor preço Vou falar a respeito também do assento, do estofado dele A gente trabalha com tecido da Acabrog Para quem não conhece, o tecido da Acabrog é um dos melhores do mercado Para a área interna e externa E além disso galera, ele vai plastificado tudo certo E um painco que está de sujar E você tem a opção de escolher o tecido É isso mesmo galera, a gente dá a opção Tem liso, listrado, florido, como suede E tantas outras opções Então assim, é... Eu quero deixar claro para vocês Se você está procurando um móvel de qualidade com o melhor preço Você encontrou, tá? A gente tem se dedicado bastante Nos nossos móveis com a qualidade excelente Tá bom gente? Então se você está em dúvida Se compra, se não compra Não sei se você está vendo esse vídeo através do Mercado Livre Galera, compre sem dúvida Tem a nossa página no Facebook Catanduva Fibras Dá uma pesquisada Vê a avaliação Que eu tenho certeza que você vai tirar todas as suas dúvidas lá Você vai ver a satisfação dos nossos clientes Então pode comprar Sem dúvida Entrega no prazo certo Se eu entrar em detalhes de garantia Vamos entrar um pouquinho Todos os móveis do Catanduva Fibras Ele possui um ano de garantia Gente, é isso mesmo A gente dá toda a assistência necessária para você Tá bom? Então sem dúvida Compre que você está comprando com qualidade e preço baixo Sem dúvida Nosso método é manter a qualidade com o melhor preço